Olha o que o Bahia fez com a mina, deixou de perturbada, mano. Queimile. Nossa. Peguei um. Peguei ele, Joe. Boa. Boa. Olha o assustado. Tem cara aqui. Nossa, aí sim, tem um. Caiu. Nossa, fecharam a porta, Joe. Foi você? Peguei um top aqui. Não sei. Um só. Opa. Caiu lá no meio. Não, lá embaixo. Acho que ele só explodiu sozinha mesmo, pelo jeito. Pode ser. Pô, uma mó cedo pra explodir sozinha, né? Ó, deu uma... Opa, jogaram um... De onde jogaram? Lá de fora do mercado, se pá? Tem alguém em algum lugar? Vocês estão vendo? Tu tem... Não, por enquanto não. Vai jogar o... Eu tô no acampamento, pediram caixa ali no forte. Não. Tem uma caixinha aqui embaixo, eu tô... Ah, faz cartão, faz cartão que vai dar. Faz cartão. Vai direto no cartão. É o laserzinho aqui, ó. O scanner. Vai lá e troca. E o dinheiro tá na loja. Vai na loja. E clica na primeira opção, na última opção da direita, aí embaixo. Esqueci o nome. É, tem... Acho que tá escrito como cartão mesmo. Tá locked. Deu pra pegar o cartão, será? Tu pegou o cartão? Seu cartão tá aqui, mano. No chão. É, às vezes ele cai. Ele tá... Mano, eu não sei o que tá acontecendo. Não, ele cai... Não, ele cai quando sua bolsa tá cheia. Aí não tem onde guardar. Nossa, que bizarro. Comprar a caixa já. É vocês? Sei que jogou... Não. Não, tamo aqui em cima. Não, foi. Tô com você. Tá. Se vocês matarem mais alguém, eu acho que eles estão... Tá caixa. Eles estão com especialista. Aí vocês pegam. Demorou. Eu vou jogar caixa de munição aqui. Tá. Vocês que jogaram termita? Não. Não estonou. Eles estão tudo aqui embaixo esperando a gente. Estão. Estão só esperando mesmo. Mano, vocês querem ir pro lado. Qual a estratégia? Eu vou... Eles vão subir rapel. Um, pelo menos. Olha pra porta lá. Olha pra porta lá. Olha pra porta. Tá os três olhando aqui. Mas vai pro outro comando ali. Pro outro lado, então. Então... Tamo tomando de algum lugar que eu não sei de onde é. Subiu. Boa. A escadinha. Pegou a mira. Esses caras acham que é bom. Aqui atrás. Estou chegando aqui, Gorno. Ai, mano. Ele vai me... Ele vai me finalizar. Puta que pariu. Boa. Também não. Também. Não. Não, tem um aqui. Lá no outro. No outro prédio. Cuidado. Pode fazer a play. Suave. É. Fica mirando. Eu revivo. Eu revivo. Eu não tenho arma. Sai daí. Sai daí. Eu não tenho arma. Sai, sai, sai. Posso sair. Posso sair. Olha o ataque. Avançaram. 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 Aonde? Embaixo. Quantos? Primeiro andar. Dois. Vem, 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 vem. Quantos? Um só. Voltei. Caraca. Tempo de remobilização. Caindo. Já era. Wipado. Boa. Cai aqui que eu joguei um negócio de gás aqui, Joe. Gente, é quase acabando. Mas valeu a pena. Ei, é... Relógio. Isso. Ah, é de cima ou de baixo? Comprei um Vant. E comprei... Ah, eu vou morrer. Tá. Comprei um Vant e uma caixa de munição. Morou? Vant, Vant. Vai, meu Deus. Vou soltar a Vant. Oi, tá aqui em cima, hein. Eu tenho aqui no... Buraco. Ele tá miradaço aqui. Tá, meu amor. Opa. Ajustando o preço. Nossa, tá podre... Ai. Derrubado. Morreu, morreu. Tem mais? Acho que tem. Jogou termita ou foi você? Foi ele, foi ele. Mais um Vant. Eu vou na escada. É então, mas... Pera aí. Acho que ele saiu fora. Acho que ele saiu fora. Eu jogo a trem de sair fora. Estou arregando. Estão aqui. No banheiro. Estão só os costas, PV. Subindo. Tá aqui. É. Subiu a escada aqui, PV. Não, ela tá aqui. Morto. Ai, Jesus. Na escada tem, hein. Ponto rosa. A gente vai ter que avançar, mano. Nossa, é a dona segura. Eu tô. Pulou. Cadê? Não vi, não. Também não vi. Passou. É, que eu tô tomando. Aqui. Boa. Vant. Ó, tem um cara no gás ainda, hein. Tem um cara no gás, ó. Opa. Opa, me miraram de cima. Morto. Boa. Tem nego na loja. Vai subir aí, PV. Tirei escudo. Tem dois, tem dois. Três, três. Vem, então podre. Derrubei na granada. Derrubado. Dois. Tá aqui, tá aqui. Dois. Dois caídos. Morto, morto. Tô aqui, tô aqui. Cadê o terceiro? Aqui, morto. Morto. Boa. Boa. Tô em cima, PV. Sobe, sobe. Pega high ground aqui. Só o cara atravessando a rua. Só fica esperto com os caras subirem a porta aqui. Aqui, 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 aqui. Só mais um pouco. Boa. Aqui, aqui, aqui. Marcado. Marcado, marcado. Vou subir a escada aqui, hein. Vou subir a escada. Beleza. Atrás. Finalizado. Finalizado. Mas, eles são tudo aqui embaixo ainda. Eles vão ter que sair. Só que eles vão, provavelmente, ir pelo gás, porque eles não tem nada a perder. Exato. Munição aqui. Estão dentro, estão dentro. Derrubado. Morto mesmo. Acabou. Boa. É, meu irmão, mano. E trio ainda, hein. Ah, pior. Pior que ajudou a gente ter ficado no high ground, mano. Porque numa dessas a gente fica embaixo. Na hora de sair do negócio, a gente não tem visão nenhuma. Oh, let's what I'm talking about. Oh, let's stop. Oh, let's stop. Ah, vamos. Ah, vai. Oh, let's stop. Ah, vai. Ah, well. Tchau, tchau.